e de despertar o interesse da comunidade interna e externa para ações desenvolvidas no campus. Eu gostaria também de pedir a permissão para o professor William para ver se a gente pode gravar a reunião. Claro, vontade. Legal. Ok, no momento a reunião está sendo gravada. E pedimos aos ouvintes que permaneçam com os microfones e câmeras desligadas e que não utilizem o chat durante toda a apresentação. Por ser este um canal utilizado por uma instituição pública de ensino, os participantes que façam comentários com teor ofensivo, impróprio e com conteúdo de publicidade ou qualquer tipo de propaganda serão removidos. As opiniões expressas pelos participantes da transmissão não representam a posição institucional do IFMS. Agradecemos todos pela compreensão. O professor William foi convidado para fazer a palestra para a gente sobre redes neurais artificiais. Gostaríamos novamente de agradecê-lo. Ele possui graduação em ciência da computação com ênfase em automação pela Unesp, campus de São José do Rio Preto. Ele é mestre e atualmente doutorando em engenharia elétrica pela Unesp, campus de Ilha Solteira, onde está desenvolvendo pesquisas na área de sistemas embarcados com foco em algoritmos de aprendizado de máquina. Professor, a partir de agora, você pode fazer a sua apresentação. Informamos a todos os participantes que, ao final, nós teremos um momento para bate-papo com o professor William para tirar dúvidas. E também nós iremos fazer um sorteio de um prêmio que deve ser retirado no campus após um prazo máximo de 15 dias. Tudo bem? Professor William, muito obrigado. Pode começar. Bom, agradeço primeiramente ao convite do IFMS para poder apresentar para o pessoal um pouco da pesquisa que a gente desenvolve aqui em Ilha Solteira. Então, eu me chamo William. Atualmente, eu sou doutorando aqui na Unesp, na engenharia elétrica, sob orientação do professor Alexandre, no Laboratório de Processamento de Sinais e Sistemas Digitais. Desde a graduação, eu sempre desenvolvi pesquisa com o maior foco em sistemas digitais autônomos aplicados à engenharia do dia a dia. Então, desde Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, uma sub-área das redes generais, para a gente tentar abordar necessidades do dia a dia que precisam de um desenvolvimento que a gente tem a oportunidade de fazer dentro da instituição. Então, desde a graduação, também eu acabei a graduação, continuei na pós, eu vim tentando contribuir um pouco. Então, hoje eu venho mostrar para vocês parte da minha pesquisa que eu realizei durante o mestrado, e também o desenvolvimento de uma rede neural que não é tão comum no meio acadêmico, mas eu achei interessante trazer essa abordagem um pouco diferente para mostrar para vocês, e quem sabe até animados para quem tem interesse e começar essa pesquisa, e hoje em dia está tudo dependendo de redes generais, aprendizado de máquina, ciência de dados, né? É uma área que está em bastante utilização hoje em dia. Então, espero contribuir um pouco com vocês e, ao final, que eu possa responder às dúvidas que surgirem. Eu posso compartilhar a minha tela para começar a apresentação? Pode sim, professor, sem problemas. Obrigado. Estão, está bem visível a apresentação? Estão, está bem visível a apresentação? Sim, professor. Obrigado, então. Então, vamos iniciar. Então, o título da nossa apresentação de hoje é Redes Neonais Artificiais Aplicado no Reconhecimento de Atividades Humanas. Então, o reconhecimento de atividades humanos é uma área que surgiu, vem sendo desenvolvida justamente com o desenvolvimento das tecnologias que nós temos atualmente. Então, com o desenvolvimento de sensores, desenvolvimento da internet e das coisas, são áreas que propagaram um grande interesse da comunidade científica para abordar as situações que nós temos no cotidiano de uma forma geral e aplicando algoritmos da ciência da computação juntamente com a engenharia encontrar soluções que possam auxiliar o dia a dia das pessoas, desde atividades mais simples até situações mais completas que exigem atuação de maneira inteligente e muitas vezes transparente para as pessoas. Então, o reconhecimento de atividades humanos é uma área que vem sendo estudada e possui foco em tentar auxiliar algumas situações mais específicas, pré-definidas, e pode se estender também com aplicações um pouco mais gerais. Então, eu vou tentar demonstrar um pouco disso para vocês hoje. Então, essa será o somário da nossa apresentação, uma introdução sobre o reconhecimento de atividades humanas, os principais áreas, os principais conceitos abordados, com maior foco no sistema que foi desenvolvido aqui durante a nossa pesquisa, que propôs um sistema de reconhecimento de atividades humanas denominado CIRA, que foi parte da pesquisa de doutorado da Melissa, era uma colega nossa da Colômbia que veio fazer doutorado conosco aqui em Ilha Solteiro. Ela iniciou o desenvolvimento desse sistema e parte do projeto dela precisava da implementação de um sistema embarcado. Foi nessa etapa que eu atuei com maior presença. Então, vou tentar fazer um resumo e demonstrar os resultados, as partes mais interessantes que nós obtivemos. Na pesquisa dela, ela desenvolveu uma rede neural tradicional, rede neural feed-forward, popularmente conhecida como perceptual multilayer, com várias camadas de processamento, e o resultado foi muito bacana. E agora, no doutorado, nós começamos a estudar um novo para a gente, uma nova arquitetura de rede neural artificial, que é as redes neurais da família da teoria da ressonância adaptativa, da sigla em inglês, ART, que é uma rede também que oferece bastante característica que pode ser inclusa em várias situações do dia a dia. Então, eu achei interessante fazer algumas avaliações e os resultados foram bons. Foi a primeira vez que eu tive o contato do reconhecimento de dados humanos com essa nova rede neural e foi promissor. Eu fiquei bastante animado para ver esses resultados e eu achei interessante trazer isso para vocês também. e após a demonstração de algumas diferenças dessas duas redes neurais, serão expostas as conclusões. Então, vamos à introdução. Atualmente, nós vivemos numa sociedade em que estão inseridas várias tecnologias em nosso redor, em nosso dia a dia, sem a gente perceber, nós estamos sendo auxiliados por sistemas inteligentes, sistemas computacionais, algoritmos, e isso tudo vem para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é implementada uma interação com o homem e máquina entre o homem e o computador a fim de aprimorar e gerar conforto para as pessoas. E isso é realizado pelo monitoramento, pelo sensoreamento dos ambientes assistidos, por meio de sensores, e, de alguma forma, os atuadores, as entidades computacionais, fornecem a resposta ou feedback para as pessoas de acordo com as características, os comportamentos existentes naqueles ambientes assistidos. E algumas das principais características desses sistemas embarcados, aplicados no monitoramento das mais diversas aplicações, eles devem ser conscientes de contexto, então, de alguma forma, eles devem conseguir extrair os comportamentos existentes naquele ambiente. Muitas vezes, é desejável que eles sejam transparentes, então, as pessoas não devem perceber que estão sendo assistidos de alguma forma e receber algum feedback que vai auxiliar na execução de alguma tarefa. E também, muitas vezes, é desejável que eles sejam personalizados, então, que eles possam ser ajustados, que eles possam ser customizados de acordo com a necessidade do usuário ou da aplicação. Algumas áreas de pesquisas relacionadas com o monitoramento de sistemas no geral, é a internet das coisas, que hoje em dia também está em bastante atualidade, com várias pesquisas sendo desenvolvidas. Um termo não tão conhecido, mas também importante, é a inteligência ambiental, que estuda as relações dos comportamentos existentes entre as entidades computacionais dos seres humanos nesses ambientes assistidos. E uma área importante também é o desenvolvimento de redes de sensores e também de protocolos de comunicação para realizar a intercomunicação desses sistemas. Porque nós temos vários sensores, várias entidades computacionais que necessitam de comunicação. E uma delas é a rede de sensores sem fio. Então, por meio de conexões, atualmente, pode ser a internet cabeada, wireless, ZigBee, Bluetooth, enfim, nós temos várias redes implementadas que auxiliam na dispersão na comunicação de dados. E um grande desafio que surge é a análise de tantos dados amostrados. Então, atualmente, nós estamos vivendo um mundo do Big Data, que é a implementação de vários sistemas computacionais que geram grandes informações de dados. E um desafio importante que deve ser considerado nas aplicações é como extrair informação importante existente nessa grande quantidade de dados. Uma possibilidade que também está sendo muito estudada é a implementação de algoritmos na inteligência artificial para auxiliar na extração do conhecimento dessas informações. Então, a principal área é o aprendizado de máquina, o inglês machine learning. Também, atualmente, nós temos uma sub-área que é o deep learning, que é o desenvolvimento de redes neurais com várias camadas de processamento. Existem várias arquiteturas especializadas em determinadas situações e nichos que auxiliam o ser humano a entender um pouco mais sobre as informações existentes nesses sinais. Então, o ideal é aplicar a inteligência artificial nas informações geradas de sensores para melhorar, para ter uma maior eficiência na resposta dos sistemas de monitoramento. E uma dessas áreas é o reconhecimento de atividades humanas. assim, em inglês também muito conhecida, Human Activity Recoordination. Basicamente, o interesse no estudo das atividades humanas é entender o comportamento em algumas situações específicas. as vertentes de estudo geralmente classificam o modo de reconhecimento das atividades como duas maneiras possíveis, utilizando sensores ambientais e sensores corporais. Sensores ambientais não estão diretamente em contato com a pessoa assistida, então eles ficam dispostos no ambiente que as pessoas estão. exemplos são câmeras de vídeo para realizar processamento de imagem e conseguir definir a atividade que a pessoa está fazendo ou RFID também pode ser infravermelho que por meio de ondas ele consegue verificar a movimentação e definir algumas atividades por meio do deslocamento no meio do ambiente. É uma área que tem bastante estudo, mas tem algumas ressalvas. Por exemplo, questiona-se a privacidade de pessoas dentro de ambientes que têm câmeras de vídeo instaladas. Isso não pode ser muito adequado dependendo da situação. Uma maneira de contornar essa limitação é utilizando sensores corporais. Então é possível monitorar remotamente o que está acontecendo e com bastante eficiência. Exemplo de sensores corporais muito utilizados é o aceleronto e também mais na área da engenharia médica a captação do eletrocardiograma que faz a leitura dos batimentos cardíacos. Algumas áreas de aplicação do estudo do reconhecimento das atividades humanas pode ser monitoramento de pessoas idosas. Então vários trabalhos afirmam que os idosos podem ter uma vida mais confortável mais segura por meio do monitoramento remoto. Então, por exemplo, é possível saber se um idoso cair e ficar muito tempo em uma só posição o sistema consegue prever e dar um sinal de feedback para monitores para pessoas que cuidam dessas pessoas que moram sozinho e isso pode auxiliar diversas formas acionar um sistema de chamada de média automaticamente fazer uma assistência que auxilie não só na qualidade mas também na segurança de vida dessas pessoas. também aplicado em esportes profissionais basquetebol vôleibol há trabalhos que estudam movimentação dos atletas durante a prática de esportes mas não se limitam só apenas a esses dois exemplos também pode ser utilizado em jogos de realidade aumentada e uma vasta lista que pode ser beneficiada pelo seu conhecimento. Alguns exemplos de atividades estudados estudados no reconhecimento de atividades humanos nós temos atividades gerais que são atividades do dia a dia como andar correr subir escadas permanecer parado que também é estudado as posições estáticas o transporte no geral como transporte público andar de ônibus ciclismo a direção também pode ser auxiliada e de maneira geral exercícios como plática de remo levantar pesos para verificar o desempenho de atletas e algumas outras situações que deseja-se ver o desempenho nessas situações assistidas o algoritmo CIRA proposto pela Melissa ela utilizou inicialmente um acelerômetro como sensor principal então ela colocou ela fez um protótipo utilizando um Arduino para realizar a captação de acelerações e esse protótipo ficou na cintura com uma cinta da pessoa então as etapas que eu vou apresentar aqui para vocês é mais focando no tipo de sistema que nós abordamos então vai ser mais propício para a utilização de sensores corporais com mais foco ainda no acelerômetro então nós temos aqui as etapas geralmente aplicadas no processamento para a obtenção da classificação das atividades humanas então desde o início até o final vou tentar passar um pouco de mais de informação para vocês então a primeira fase é a aquisição de dados em que realiza a a mostragem de informações no caso o nosso sensor é o acelerômetro avanço tecnológico na área de sistemas microeletro mecânicos auxiliou muito atualmente nos movimentos de vários acelerômetros com baixo custo financeiro e que fornece uma boa acurácia de precisão eles são sensíveis à frequência e intensidade do movimento então eles capam o quão intenso está sendo a atividade executada e também a movimentação e inclinação do corpo aqui nós temos um diagrama básico do acelerômetro que é uma mola presa a uma parte fixa e na ponta dessa mola nós temos a massa então com a movimentação essa mola ela ela movimenta essa movimentação gera uma diferença de potencial e esse sinal ele é tratado com circuitos eletrônicos para gerar a informação que nós precisamos que é a movimentação em torno de algum eixo por exemplo da cintura que vai verificar toda a movimentação do corpo e esse sinal é mostrado e pode ser armazenado a posição do acelerômetro no corpo também é uma importante decisão a ser tomada quando vai realizar o estudo das atividades a posição do corpo influencia como os sinais vão ser amostrados então alguns exemplos como na coxa no tornozelo é adequado para realizar atividades como caminhar correr graças e putz há muitos estudos que fazem o estudo do mal de parte por exemplo uma aplicação de biomédica e na cintura que foi onde nós utilizamos é possível captar uma movimentação geral do corpo com uma boa representação do que a pessoa está fazendo naquele momento algumas configurações necessárias quando utilizam-se acelerômetros é definir a taxa de amostragem que no reconhecimento das atividades humanas geralmente fica entre 25 Hz e 100 Hz também é necessário definir a sensibilidade que o acelerômetro vai captar as informações essas medidas são definidas em quantos Gs de gravidades que será configurado é comum também aplicar a filtragem dos dados amostrados com o objetivo de minimizar frequências e erros que possam ocorrer durante a amostragem dos sinais existem vários algoritmos aplicados na filtragem de sinais alguns exemplos são aplicações de filtros como passo abaixo passo alto passo a passo da teoria de processamento de sinais digitais e também transformados como FFT transformada rápida de Fourier e também a transformada wavelet que basicamente atua na eliminação de ruídos para tentar deixar o sinal mais suavizado a segmentação é uma parte crucial e muito importante também no estudo de atividades humanas porque os sinais são geralmente só mostrados durante muito período de tempo então é difícil analisar um sinal contínuo uma série temporal um sinal contínuo que é muito longo então o objetivo da segmentação é dividir esse sinal longo em parcelas menores então essas parcelas menores vão ser processadas independentemente para realizar a classificação ou análise daquela atividade realizada algumas técnicas muito utilizadas é a aplicação de janelas deslizantes então definem o tamanho da janela e essa janela ela é replicada à medida que o sinal é mostrado e obtendo parcelas adjacentes de tempo fixo as janelas deslizantes podem ser sobrepostas ou não quando não são sobrepostas os tempos são seguidos quando são sobrepostas há informações que pertencem a duas janelas adjacentes depende do tipo de estudo há benefícios e benefícios dependendo da aplicação para utilizar o tipo de janela e também pode ser utilizado janela definida por eventos então o processamento do sinal é verificado uma transição mais brusca alguma movimentação que defina que houve uma transição de atividade ou de evento essa segunda possibilidade exige o pré-processamento é mais complicado fazer o processamento em tempo real já que na janela deslizante é somente separado o sinal sem aplicar nenhum pré-processamento e que pode auxiliar na obtenção de dados com maior rapidez dependendo da situação a instalação de atributos é a parte que tenta analisar que busca analisar os sinais para obter as informações necessárias para que ocorra a possibilidade do algoritmo de aprendizado de máquina saber diferenciar os sinais para realizar a classificação das atividades então o objetivo é obter a característica dos sinais para poder comparar e obter o conhecimento desses sinais alguns atributos mais comumente utilizados são atributos no domínio do tempo e no domínio da frequência domínio de tempo geralmente possuem natureza estatística como a média e o desvio padrão e atributos no domínio da frequência necessário uma conversão do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência que pode ser realizado por meio da FFT por exemplo para o cálculo da energia espectral e entropia geralmente atributos no domínio do tempo eles possuem uma agilidade maior para a obtenção então eles demandam menos processamento computacional para realizar o cálculo deles não pode ser interessante também dependendo da aplicação e já no domínio da frequência também oferece bastante informação dos sinais porém dependem de maior processamento de maior tempo de processador para que sejam calculados com base em sistemas embarcados atualmente nós já temos vários sistemas com grande capacidade computacional de processamento então pode ser dependendo da da interface do do sistema que não tenha tanta limitação de processamento então deve ser feito um estudo a pior da aplicação e dos componentes que estão à disposição para poder projetar o sistema de acordo com o necessário a normalização é uma etapa muito ela não ela não é obrigatória mas atualmente é um é um algoritmo muito aplicado quem mexe com inteligência artificial no geral utiliza a normalização que geralmente dependendo do tipo da normalização pode oferecer melhores resultados para o algoritmo de aprendizagem um exemplo da normalização que nós também utilizamos nesse trabalho foi a transformada score padrão que é dividir os dados brutos pela média subtrair dos dados brutos a média e dividir pela desvio padrão então nisso nós temos uma distribuição normal que auxilia muito no aprendizado e também na interpretação e visualização das informações algumas situações alguns sistemas geram muitos atributos então esse excesso de atributos não necessariamente vai gerar um resultado melhor tem algumas vezes que pode até piorar os resultados então em algumas situações é interessante considerar a seleção de determinados atributos para fazer o estudo da atividade em questão um exemplo para realizar essa seleção de atributos pode ser a aplicação do PCA que é a principal análise de componentes principais que faz um cálculo e gera uma combinação por meio de operações da álgebra linear com alvo valores altos vetores que agrupam as principais informações e pode auxiliar no processamento do algoritmo de aprendizado e também possibilita a minimização da quantidade de amostras que foi armazenada após a extração dos atributos entra a fase do treinamento do algoritmo classificador que pode ser qualquer algoritmo de aprendizado de máquina desde os mais simples como uma regressão linear até os modelos mais complexos como redes norais redes norais artificiais o Deep Learning também é uma fase comum de se pensar em qualquer algoritmo de aprendizado de máquina que pode ser realizado basicamente em três formas supervisionado não supervisionado e por reforço na maneira na metodologia supervisionada são apresentados pares de informações então a gente para cada entrada do algoritmo é associado uma saída já que vai determinar qual tipo de informação que a gente quer obter a partir do treinamento ao contrário na abordagem não supervisionada são apenas fornecidas informações de entrada para os algoritmos então geralmente são algoritmos de de industrialização os algoritmos são supervisionados então eles vão agrupar as entradas de acordo com uma similaridade que foi definida e no aprendizado por reforço o sistema o agente vai avaliar como que o algoritmo está 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 se saindo de acordo no momento da aprendizagem então se ele faz uma ação correta ele vai ser beneficiado se ele realizar uma uma ação ruim ele vai ser penalizado e com isso com o controle do agente sobre a entidade esperça que o o aprendizado ocorra e vai melhorando na fase de classificação é aplicado o algoritmo classificador que obteve o conhecimento durante a fase de treinamento e depois da classificação geralmente é avaliado como qual foi o desempenho desse algoritmo uma forma bem clássica de realizar a avaliação de de classificação de algoritmos de aprendizado de máquina é considerar treinamento em conjunto com validação com conjuntos mutuamente exclusivos então os dados que nós utilizamos no treinamento não serão utilizados no na classificação então novos dados são são utilizados após o treinamento para verificar qual foi o desempenho exatidão da classificação do sistema isso pode ser realizado por validação simples ou cruzado há outras maneiras de avaliação dependendo da aplicação mas em redes neuronais geralmente essa essas duas metodologias são muito muito comum serem aplicados na validação simples separam os dados em o grupo os dados em dois grupos um para treinamento e um para para validação somente uma vez na validação cruzada esses grupos são são feitos várias vezes para realizar um estudo um pouco mais mais aprofundado da da qualidade do desempenho da que a rede neural vai classificar a validação simples já é aceita mas dependendo da situação a cruzada pode ser interessante também ser verificada então essas etapas são as mais comuns definidas dentro de um algoritmo que faz a classificação de das atividades humanas dentro de um determinado uma determinada aplicação e agora eu vou apresentar para vocês as características mais 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 básicas que a Melissa propôs durante o doutorado dela e eu acabei pegando toda essa definição para realizar a implementação dos sistemas embarcados então eu vou tentar mostrar para vocês o caminho que nós passamos desde a implementação do algoritmo offline em computador até a obtenção do algoritmo poderoso capaz de realizar a classificação sem perda de acelerações em tempo real em um sistema embarcado as características gerais do sistema CIRA nós utilizamos um Arduino Uno ao qual foi conectado um acelerômetro pela comunicação em 2C e também um shield com cartão SD para armazenar as informações as informações das atividades as atividades foram mostradas no cartão depois do cartão nós passamos os dados para o computador em primeiro momento todo o processamento era realizado no MATLAB desde o pré-processamento até o treinamento da rede general e as classificações o acelerômetro utilizado foi o MMA 7455L um acelerômetro comum uma boa precisão de leitura e também acessível para a gente o local que ele foi colocado no corpo foi considerado na cintura então aqui nós temos uma representação de como fica a disposição dos eixos do acelerômetro quando o usuário está utilizando o acelerômetro a sensibilidade e configuração foi definida em mais ou menos 8G com taxa de amostragem 40 Hz e nós avaliamos 7 atividades atividades estáticas que também pode ser definida como posturas e atividades dinâmicas as atividades estáticas nós consideramos a posição em pé deitado e sentado já nas atividades dinâmicas foram consideradas caminhar correr sentar e levantar então para a amostragem de dados uma mesma pessoa utilizou o protótipo e realizou todas essas atividades durante um certo período de tempo depois no MATLAB foram feitas o pré-processamento para conseguir as janelas que definem cada exemplo de treinamento ou exemplo de prova para a rede neural aqui nós temos exemplos de acelerações de uma postura ou atividade estática em pé então é possível visualizar que os sinais não ficam constantes por conta que a pessoa está parada esses sinais é decorrente da posição que o acelerômetro está na cintura do usuário e na atividade caminhar já é possível visualizar uma alteração dos sinais se fosse correr por exemplo então esses sinais são mais bruscos refletindo o movimento analisado a filtragem foi utilizada um filtro passa-baixo de média móvel que reduz o nível de ruído dos sinais e melhora a qualidade do algoritmo de aprendizado a segmentação foi utilizada de anel desislantes adjacentes com duração de dois segundos então a cada no sinal todo mostrado ele foi dividido em parcelas de dois segundos não sobrepostos então cada dois segundos contém informação necessária para obter um exemplo de treinamento para a rede neural a normalização foi utilizada a transformada Z-score padrão já mostrado nos slides anteriores os atributos considerados foram a média desvio padrão a simetria curtose e a cienticidade são todos atributos no domínio do tempo de natureza estatística e para cada eixo do aceleronto foi calculado cada um destes cinco atributos então no total a rede neural possui 15 entradas então são 15 atributos por cada janela cada exemplo de atividade na pesquisa da Emelice ela também considerou exemplos no domínio da frequência outros vários outros exemplos também no domínio do tempo mas para implementação do sistema embarcado nós consideramos somente esses e obtemos o mesmo desempenho de uma versão offline que considerava todos os outros atributos o algoritmo classificador definido foi uma rede neural artificial feedforward popularmente é perceptor multicamadas foram utilizadas três camadas de três camadas uma de entrada e duas de processamento treinamento supervisionado via algoritmo backpropagation e para avaliar o sistema os dados de treinamento foram separados na proporção de 70% para treinamento que compreende 126 exemplos de cada atividade e 30% para validação simples que contém 54 exemplos de cada atividade aqui temos a representação da arquitetura da rede neural artificial então a camada de entrada foi definida com 15 neurônios um para cada atributo a camada oculta possui também 15 neurônios igual a camada de entrada e a camada de saída foi definida como 7 neurônios um neurônio para cada uma das sete atividades então durante treinamento por exemplo a atividade que está sendo treinada é a atividade de um em pé então como é um treinamento supervisionado nós apresentamos uma sequência de atributos deste exemplo de treinamento e na saída nós colocamos a sequência 1 para atividade que representa que está sendo treinada e 0 para as demais então neste exemplo seria 1 e os outros valores todos 0 então dessa forma nós apresentamos exemplos de todas as atividades e a rede como o algoritmo backpropagation consegue ajustar os pesos entre as camadas para realizar a classificação de novas atividades agora eu vou apresentar um pouco mais da minha parte eu tenho um pouco mais de domínio para falar para vocês que foi a implementação desse sistema em versões embarcadas o primeiro a primeira versão do algoritmo CIRA ele estava implementado no software MATLAB é muito bom para realizar análises estudos definir os atributos enfim fazer um trabalho muito bacana para definir como que seria a próxima etapa então no MATLAB todo o processamento é feito de modo offline qual que é a definição de offline e online em sistemas de reconhecimento de atividades humanas e que também é estendido para outras áreas offline geralmente nós definimos um sistema que funciona após os dados serem amostrados então no nosso caso a gente colocou o sensor na cintura da pessoa amostrando as informações e só depois de amostrar tudo aquilo que foi processado no MATLAB então desde o treinamento até a classificação das atividades as atividades já estavam já tinham sido amostradas então isso é uma abordagem offline já uma abordagem online a classificação é realizada durante a execução das atividades digamos em tempo real então o sistema embarcado é muito propício para realizar esse tipo de processamento já que é possível colocar por exemplo no próprio Arduino uma rede general para classificar as atividades é claro considerando limitações de hardware tempo tudo isso deve ser analisado no projeto então em sistemas embarcados em desculpa com foco em processamento de reconhecimento de atividades humanos a maneira offline todas aquelas etapas que nós já nós já vimos são consideradas já na no na abordagem online a principal o principal objetivo da abordagem online é realizar a classificação então não são considerados a segmentação do sinal nem o treinamento do algoritmo o treinamento da rede é feito offline os pesos da rede são associados no sistema embarcado para conseguir fazer as classificações online em tempo em tempo real dependendo da definição então o principal objetivo da implementação da RNA em sistema embarcado é realizar as classificações online desse modo o pré-processamento e o treinamento da rede general continua sendo executado de maneira offline no nosso caso foi na linguagem C ou MATLAB processado em um computador comum em desktop aqui nós temos um fluxogramo das etapas do pré-processamento são aquelas etapas que eu já apresentei mas agora específica para o nosso caso os dados acelerómetros são lidos já foram mostrados são lidos para o programa aplica-se a filtragem extração dos atributos normalização na normalização foram foram armazenadas as constantes do desvio padrão e da média de cada atributo para possibilitar depois a classificação online adequadamente depois eu vou explicar isso com mais detalhes então a realização é realizada a separação dos atributos entre exemplos de treinamento e exemplos de validação então este é o pré-processamento feito no computador de maneira offline também no computador é mantido o treinamento da rede neural artificial no caso o algoritmo backpropagation então nesse processo são inicializados os pesos aleatórios da rede neural artificial que são as matrizes de peso entre as camadas de processamento são lidos os exemplos de treinamentos obtidos no algoritmo anterior é realizado o treinamento da rede neural por meio do algoritmo backpropagation e neste processo os pesos da rede neural são ajustados esses pesos são essenciais para realizar a classificação online então esses pesos são armazenados são salvos no arquivo para depois serem associados no sistema embarcado também uma etapa do processamento da offline da rede a gente considerou a validação simples para verificar que a rede neural estava ok para obter a mesma a mesma exatidão nas classificações online executados no sistema embarcado então a primeira versão do sistema embarcado que nós implementamos foi considerando a versão mais clássica que é o software a linguagem de programação C por exemplo que roda no Arduino que roda também nos controladores o dispositivo embarcado que nós escolhemos para realizar essa validação foi uma FPGA eu vou mostrar um pouco mais para frente com mais detalhes o que é uma FPGA mas basicamente é um dispositivo logico programado digital em que você descreve um hardware por meio de uma linguagem de descrição de hardware então é possível descrever implementar um processador dentro desse dispositivo programável e nesse processador é executado a linguagem C então o dispositivo que nós temos que nós fizemos essa avaliação foi utilizando processador mais 2 da Altera atualmente a Altera foi foi comprada pela Intel então não é mais Altera FPGA é Intel FPGA processamento do processador mais 2 nós utilizamos em linguagem de programação C padrão compatível com Arduino compatível com microcomputadores também todo esse sistema foi desenvolvido na placa D2-115 da Altera e aqui nós temos o fluxograma do algoritmo para realizar a classificação online no sistema embarcado então os pesos dos neurônios e dos dados da normalização obtidos no processamento offline no MATLAB ou na linguagem C são utilizados na implementação do sistema embarcado dados do exemplo a ser classificado são lidos essa leitura ela acontece durante a execução das atividades por exemplo o sistema ideal vamos supor que o sensor estivesse na cintura da pessoa então as informações estão sendo mostradas em tempo real para realizar a classificação no nosso caso nós simplesmente transmitimos por uma comunicação serial para FPGA mas o comportamento seria o mesmo do sistema estando em operação durante na realidade em tempo real são realizados os dados de pré-processamento dessas informações como a normalização e a extração dos atributos para poder realizar a classificação que é o algoritmo a rede general por si para obter a resposta então avaliação no processador mais dois a média da exatidão de todas as classificações do sistema CIRA é aproximadamente 95% uma boa exatidão e aqui eu selecionei um caso particular um caso específico para mostrar para vocês neste caso selecionado foi obtido 91,53% de exatidão então aqui eu tentei plotar uma matriz de confusão para mostrar para vocês então aqui essa matriz nos mostra para cada atividade nós temos o tipo dela o label real e também qual foi previsto então nós obtemos que por exemplo a atividade em pé dos 54 exemplos de treinamento ela ela classificou 53 corretamente somente um sendo classificado como sentado e em todos os testes nós nós verificamos que o maior erro gerado são as atividades sentar e levantar porque essas atividades foram mostradas em sequência então a pessoa levantava sentava levantava sentado então isso tem uma a gente tentou separar da maneira mais eficiente possível mas querendo ou não os dados ainda permaneciam com uma certa semelhança então por isso que gerou este maior erro da rede neural para classificar mas no geral a exatidão foi 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 muito boa e o tempo o tempo necessário para o processador 9S2 realizar a classificação de uma atividade foi de 673 milisegundos é um tempo bacana não é ruim considerando o sistema sistema embarcado para para realizar o processamento de uma rede neural eu acho eu acho válido mas dependendo da aplicação pode ser que não seja suficiente porque aqui nós temos um diagrama de como é realizado o processamento no processador 9S2 como é uma linguagem de programação sequencial todas as as etapas de processamento são realizadas sequencialmente então não não há como realizar processamento paralelo ou concorrente então durante dois segundos é realizada a amostragem da janela que foi definida em dois segundos aí após a amostragem é necessário aplicar nas cores aqui ó azul filtro extração de atributos e e o a classificação da rede neural artificial todo este esta parcela do do algoritmo ele ele consome 263 milissegundos então durante esse tempo o sistema não é capaz se tratando de uma implementação sequencial ele não é capaz de realizar o processamento e aquisição de dados simultaneamente então neste tempo para de fazer a amostragem só faz a classificação do algoritmo e depois desse momento que é realizada a amostragem novamente então a cada a cada janela é perdido uma algumas acelerações isso pode ser que não seja que não afete a qualidade ou o que se deseja do sistema mas dependendo da aplicação que exige uma uma implementação que seja uma mais eficiente na taxa de processamento e também não desperdiche não perca nenhuma informação do sensor é interessante considerar por exemplo a descrição em hardware que é que fornece a possibilidade de desenvolvimento de processamento paralelo então na janela de dois segundos a amostragem a filtragem a situação de atributos e o processamento da rede neural eles podem ser realizados dependendo da maneira que foi projetado o sistema parcialmente ou completamente em paralelo então dessa maneira não é perdida nenhuma informação do aceleronto então a maior motivação para a gente implementar uma segunda versão do sistema embarcado em hardware foi aumentar o desempenho computacional para tentar evitar a perda dessas informações então o sistema que nós escolhemos foi uma FPGA que é um sistema um circuito digital reprogramável aqui há uma representação genérica da FPGA a FPGA ela é compreendida por várias células lógicas cada fabricante possui uma tecnologia uma definição diferente para definir o que é uma célula lógica mas geralmente possui memória e lookatables dentro flip-flops dentro dessas células para realizar interligação dessas células da maneira que vai ser descrita pela linguagem de descrição de hardware há interconexões reprogramadas que vai mudar a ligação a forma como que essas células lógicas são interligadas e para realizar o roteamento desse do sistema descrito com o meio externo também existem células de entrada e saídas reprogramadas então com este com este tipo de dispositivo é possível implementar arquiteturas digitais específicas customizáveis otimizadas para uma para para aplicação específica então no nosso caso a gente desenvolveu um sistema digital específico para o processamento de da rede neural para realizar a classificação das atividades humanas há vários formatos para realizar programação de FPGAs uma delas que foi que nós utilizamos é a utilização de linguagem de descrição de hardware as mais comuns são VHDL e VLlog nós utilizamos a linguagem de descrição de hardware VHDL então a implementação do sistema embarcado nós utilizamos o VHDL uma importante operação a ser realizada a ser considerada num projeto de sistema digital envolvendo a FPGAs como vão ser realizadas as operações aritméticas então nós utilizamos o padrão I3E754 com precisão simples essas contas elas são elas são feitas importando propriedades intelectuais da Altera no nosso caso então a Altera disponibiliza uma entidade que vai fazer automaticamente a conta então nós apenas é apenas necessário colocar os valores de entrada a entidade vai realizar o pensamento e depois o resultado é gerado na saída da entidade os atributos considerados para regenerar o artificial desculpa no hardware foi a média de desvio padrão assimetria e curtose nós não consideramos a essente cidade porque é necessário realizar uma série de operações para obter a essente cidade basicamente são operações aritméticas da álgebra linear só que nós não obtivemos acesso a alguns códigos intelectuais de propriedade da Altera para isso então nós fizemos uma avaliação vamos tirar a essente cidade verificamos que a exatidão da rede neural se manter então nós decidimos em manter apenas esses quatro primeiros atributos lembramos que é um para cada eixo do acelerômetro então são ao todo 12 atributos para a rede neural implementada em hardware aqui tem uma representação geral do hardware a metodologia que nós escolhemos foi a separação de cada das principais partes do algoritmo em entidades que específicas para cada para cada para cada parte do algoritmo então por exemplo na entidade feature são calculados os atributos a partir dos dados recebidos da comunicação serial do do Arduino com acelerômetro então aí depois realiza o algoritmo da rede general ou seleção da maior saída da rede general e a saída da rede general é é mostrada em um display de set de segmento e também o nome da atividade a fim didático foi implementado dessa forma também ela é impressa no display de LCD e nós também colocamos uma uma entidade serial somente para verificação que que as as informações do estava ocorrendo uma uma correta comunicação serial entre o Arduino e a FPGA como nosso maior foco é é é a rede general aqui nessa nessa apresentação então eu vou tentar demonstrar para vocês um pouco mais de detalhe como que como que foi feito a implementação da rede general em hardware lembrando que no treinamento offline que foi realizado no microcomputador na linguagem C por exemplo ou na MATLAB na após a o treinamento do algoritmo são geradas duas matrizes de peso então denominadas teta 1 e teta 2 então esses pesos são utilizados para realizar a combinação linear das entradas das atividades amostradas em tempo real em momento da execução da atividade então esses pesos são aplicados para realizar a classificação então basicamente essa a metodologia que nós abordamos foi armazenar esses pesos já já em memórias ROM dentro da FPGA então dentro do momento da configuração do sistema esses pesos são armazenados para realizar as combinações lineais os cálculos entre a camada de entrada e a matriz teta 1 por exemplo no primeiro momento nós utilizamos uma entidade para realizar as multiplicações e a soma após as multiplicações são é aplicada a função de ativação na camada oculta então na nossa arquitetura nós aplicamos a a função de ativação apenas na camada oculta e na camada de saída a camada de entrada somente é uma interface para da entrada para a rede neural então a função de ativação que nós escolhemos foi a sigmoid há uma entidade específica para sigmoid e para armazenar o resultado intermediário da camada oculta foi definido uma memória RAM após a finalização do processamento da camada oculta inicializa o processamento da camada de saída então agora a entidade não vai mais receber os atributos vindos do acelerônico então nós colocamos o multiplexador então agora as informações para realizar as combinações lineares são as saídas da camada oculta então a entrada vai ser a memória RAM intermediária então novamente são feitas todas as combinações lineares aplica-se de novo o sigmoid na camada oculta e os resultados da rede neural são armazenados numa memória RAM vale ressaltar que a FPGA ela por estar num sistema configurado em hardware ela possibilita implementação paralelo então por exemplo é possível realizar realizar todas as 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 operações de uma de uma camada com apenas um círculo de relógio porém a nossa FPGA não tinha recurso disponível para realizar toda essa implementação então simplesmente a gente obteve a a a gente definiu que foi em aplicar o sistema sequencial mesmo por se tratar uma arquitetura específica já obteve o desempenho necessário para realizar as atividades do processamento da maneira que nós queríamos então aqui nós temos uma representação do sistema funcionando esta é a placa DEA215 é uma placa de desenvolvimento da da UTERA a FPGA em si somente esse 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 circuito integrado os demais são todos circuitos auxiliares então aqui está o acelerômetro debaixo do acelerômetro tem o arduino que está gerenciando a comunicação entre o arduino e o entre o desculpa o arduino está gerenciando a a comunicação entre o acelerômetro e a FPGA então nessa posição que o que o o arduino está com o acelerômetro sobre a mesa reproduz a mesma posição que a pessoa estivesse estaria deitada no chão então aqui mostra que a que a atividade classificada foi foi classificada corretamente né como como deitada e aqui nós temos o índice do neurônio que é o segundo da que que define a atividade que foi classificada então a avaliação do hardware a exatidão foi a mesma do software então nós verificamos por meio de simulação e também pela obtenção dos dados que os resultados foram os mesmos obtidos na implementação em C o tempo para realizar a classificação foi de apenas 269 microsegundos contra 673 milissegundos do NICE então isso com isso nós obtemos aproximadamente duas mil e 500 vezes de desempenho em relação ao software aqui que estava a nossa maior pretensão fazer o sistema embarcado para ter maior processamento para conseguir realizar a amostragem sem perder nenhuma informação da aceleron dependendo da aplicação isso pode ser importante e pode ser até essencial então os sistemas embarcados até aqui apresentados possibilitou a classificação de atividades de maneira online ou seja no momento da execução da atividade contudo o treinamento da rede neural ainda permanece de maneira offline ou seja ela é feita no microcomputador e depois os pesos do microcomputador foram utilizados no sistema embarcado aí surgiu uma ideia para a gente tentar será que é possível também realizar além da classificação online realizar o treinamento online ou seja o sistema embarcado o sistema no geral não necessariamente o sistema embarcado mas o sistema vai estar mostrando sinais do cederonto vai estar realizando o treinamento da rede neural e também vai estar classificando tudo isso no momento do desempenho das atividades essa definição de online que pode ser também continuado é utilizado não só em classificação de entidades humanas hoje em dia nós temos por exemplo previsão de séries temporais que é necessário realizar um treinamento contínuo para sempre ter uma saída atualizada refletindo os últimos instantes atualizados então nós temos redes neurais artificiais no modo geral no modo geral algoritmo que já fornece essa capacidade de treinamento online uma dessas redes são as redes da família ArtMap da família da família Arte desculpa ArtMap é uma rede específica da da família Arte então é isso que nós tentamos verificar agora como que seria o desempenho do CIRA para realizar a classificação das atividades online mas também realizando o treinamento do algoritmo de maneira online então um pouco sobre a teoria da ressonância adaptativa ou Art ela foi proposta por Rosberg em 1978 é um modelo matemático inspirado na capacidade cognitiva de seres vivos é basicamente um tipo de rede neural assim como a Percept o algoritmo backpropagation foi pensado e a teoria arte ela é definida principalmente sobre dois dilemas a plasticidade e a estabilidade a plasticidade afirma que é possível incrementar o conhecimento da rede as informações que ela consegue armazenar de maneira contínua então é possível aumentar o conhecimento que a rede neural consegue armazenar de acordo com a interação do agente da entidade computacional com o meio isso pode ser feito sem isso quer dizer associar novos conhecimentos à rede neural sem prejudicar o conhecimento que ela já tinha antes que é a estabilidade que é a manutenção do conhecimento isso não acontece não acontece nas redes neurais tradicionais como foi apresentado com o algoritmo backpropagation se a gente considerasse por exemplo uma oitava atividade seria necessário retreinar toda a rede do zero para incluir essa nova atividade naquela rede neural essa limitação as redes neurais da família arte já não possuem porque é possível associar novas informações sem prejudicar o que ela já tem aprendido então com isso é possível realizar um treinamento online ou treinamento contínuo continuado também pode ser pode ser definido dessa maneira alguns exemplos das famílias neurais da família arte arte 1 arte fuzzy que é não supervisionado e supervisionado art map ou art map fuzzy eu vou explicar brevemente a base uma das mais importantes não que ela é mais importante mas por ela ela representa como que a rede arte 1 que foi a primeira funciona e também é uma etapa fundamental da rede neural art map fuzzy então a rede neural art map fuzzy a rede neural art é uma rede neural art 1 com associação de operadores da lógica fuzzy então são associados operador soma e multiplicação da lógica fuzzy para aumentar capacidade no caso essa rede ela consegue processar dados binários e analógicos o analógico são por conta da associação dos parâmetros da lógica fuzzy é uma rede de treinamento não supervisionado ou seja são apenas informadas apresentadas a rede informações de saída não é associado uma de entrada desculpa não é associado uma entrada de uma informação de saída para realizar o treinamento então essa rede é basicamente composta por três camadas de processamento camada F0 é uma camada de pré-processamento geral nela são feitas etapas de pré-processamento como a normalização dos vetores e também a codificação complemento são são características mais específicas da rede general que eu não vou abordar muito aqui mas é só uma ideia geral após o pré-processamento a camada F1 é mais uma interface entre a camada F2 entre as duas camadas F1 e F2 é armazenado o conhecimento da rede em uma matriz então de acordo com que a rede obtém maior conhecimento esse conhecimento vai sendo agregado nessa matriz WJ e ela é o treinamento da rede general ArchMapFuzz ele é regrado por um parâmetro o parâmetro de vigilância o parâmetro de vigilância ele vai ele vai determinar se um padrão que foi apresentado para a rede ele pode ser associado a uma categoria que já foi que já é armazenada na camada de conhecimento Y na camada F2 ou não então durante o aprendizado da rede general ArchMapFuzz são criadas categorias porque ela é não supervisionada categorias na camada F2 então na matriz WJ são armazenadas categorias que vão armazenar os exemplos de treinamento de acordo com alguma sinularidade e essa sinularidade ela pode ser afrouxada ou ser mais rigorosa de acordo com o parâmetro de vigilância então o parâmetro de vigilância quanto maior mais próximo de um mais categorias a rede vai gerar e quando menor parâmetro de vigilância menos categoria ela vai gerar então isso define o grau de representação que a rede vai definir se ela vai considerar um exemplo de treinamento já mais próximo e vai aceitar se não for mais próximo então ela vai criar uma categoria nova outro parâmetro também o parâmetro de escolha que vai determinar como que é feita a ordem de escolha da categoria quando um novo quando uma entrada apresentada para a rede e também a taxa de treinamento a taxa de treinamento pode ser definida entre 0 e 1 geralmente o treinamento com taxa igual a 1 é conhecido como treinamento rápido então é feita apenas uma uma interação do algoritmo a cada entrada apresentada para a rede quando são utilizados taxas de treinamento menores é necessário realizar mais de uma interação para ajustar os pesos da matriz WJ de uma maneira correta então com isso a rede consegue aumentar o conhecimento a partir de no momento em que novas informações são apresentadas para ela e isso que dá características de acordo com os dinâmicos da plasticidade e estabilidade para conseguir realizar o treinamento contínuo treinamento online já a rede general ArtMapFuzz é uma arquitetura da família arte que é treinada utilizando a técnica de treinamento supervisionado então ela é basicamente composta por duas redes neurais ArtFuzz Arte A e Arte B que correspondentes que 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 processam as informações da entrada e da saída num par ordenado então para cada entrada da rede é associado também uma saída então por isso que é um treinamento supervisionado de maneira não supervisionada cada rede Art ArtFuzz armazena as categorias de entrada e de saída nas suas arquiteturas próprias e para realizar o mapeamento entre a entrada e a saída que foi associada ao conhecimento da rede é adicionado um módulo InterArte então esse módulo InterArte ele vai aceitar ou recusar a associação que foi feita durante o treinamento então surgem novos parâmetros de vigilância então tem um parâmetro de vigilância para controlar a criação de novas categorias na entrada na subrede ArtFuzz A outro parâmetro para as categorias de saída da ArtMap B e um terceiro parâmetro de vigilância que é o AB que faz o mapeamento o controle entre as categorias criadas nos dois módulos InterArtes e há uma terceira matriz de pesos a matriz WAB essa matriz ela é ela é binária então para realizar o treinamento da rede são fornecidos para os ordenados de entrada e saída após o treinamento a matriz WAB ela é ela que vai fazer o mapeamento tal categoria de entrada foi associada a categoria de saída no treinamento é assim e como que faz para realizar a classificação da rede neural ArtMapFuzz ela apenas recebe informações de entrada então ela recebe uma categoria uma informação de entrada e o desejável a classificação desejada seria a resposta na categoria uma categoria presente dentro da arquitetura da arte B que é definida pela categoria pela matriz WAB então dessa forma assim como a rede neural ArtMapFuzz ela consegue fazer o treinamento online contínuo por meio das dos dilemas de classificação e estabilidade na verdade qualquer rede neural da família Art vai ser definido seguindo os dilemas da capacidade e estabilidade por isso que ela é capaz de fazer um treinamento contínuo incremental e sem prejudicar o conhecimento que ela já obteve e isso é muito importante por exemplo no reconhecimento de atividades humanos então a partir do momento que a pessoa começa a fazer uma atividade essas informações vão treinando a rede vão sendo associadas ao conhecimento da rede e pode ser incremental então ela consegue aprender e classificar de maneira contínua de maneira online então aqui eu vou demonstrar para vocês agora como que foi a avaliação da classificação de atividades humanas com a rede neural ArtMapFuzz aplicando treinamento e classificação online então os dados de entrada para a rede neural foram os mesmos considerados da avaliação do hardware média de padrão assimetria e curtose então esses 12 valores são fornecidos à rede neural ArtMap ArtA os dados de saída foram definidos como rótulos das atividades simplesmente é um número real ou inteiro de 0 a 6 então cada número define o rótulo de cada uma das 7 atividades e aqui nós temos um algoritmo desenvolvido da rede neural ArtMapFuzz para realizar o treinamento e a classificação online definição dos parâmetros da rede neural ArtMapFuzz que vai definir o comportamento da rede durante a classificação e o treinamento os atributos da janela já foi lido diretamente pelo software separação das janelas aqui tem uma diferença bem importante na rede neural anterior 70% dos grupos das informações era para treinar os outros 30 era para classificar só que como agora nós temos um treinamento contínuo então todas as informações é possível realizar o treinamento da rede então no grupo 2 que é que é que é definido para realizar avaliação classificação das atividades além de realizar classificação também foi realizado o treinamento então dessa forma está sendo feito um treinamento online e se e se tivéssemos dados de outras atividades de uma oitava de uma nona atividade ela poderia ser associada aqui sem maior sem problema algum a rede ia conseguir captar essas informações novas e realizar o treinamento a classificação corretamente então após a separação dos exemplos de entrada é iniciado o algoritmo propriamente dito então é iniciado o processamento da janela então cada janela cada exemplo de treinamento vai sendo apresentado a rede se for do grupo um que é somente para treinar a rede só entra na etapa de classificação desculpa se for do exemplo um somente treinamento então ela vai apenas realizar o treinamento vai verificar se houver mais janelas ela vai voltar e ela vai ficar neste loop até acabar os 70% destinados apenas para o treinamento quando não for mais do grupo um for do grupo dois que é para classificar e treinar então ela vai realizar a classificação e depois a classificação ela vai incluir essa nova atividade no treinamento da rede e quando acabar as janelas é feito o cálculo da exatidão numa verificação simples para ver qual foi o desempenho da rede nessa avaliação a implementação dessa rede foi realizada em Python executado no notebook um processador Core 5 8250 é necessário definir os parâmetros para a rede neural então o parâmetro de escolha que influencia na busca das categorias foi definido em 0,001 foi utilizado a taxa de treinamento rápido com valor de 1 então a cada a cada exemplo apresentado para a rede apenas realizado uma interação do algoritmo ela já vai ajustar os pesos com apenas uma interação parâmetro de vigilância RTA base foi definido em 0,95 por que base? eu esqueci de comentar com vocês que deixa eu voltar aqui perdão pessoal aqui o mecanismo match tracking que vai aceitar ou não o mapeamento entre as duas categorias associadas mas em cada módulo ART ele pode aceitar ou não aceitar quando ele não aceita o mapeamento ele pega e faz uma pequena alteração ele incrementa o o parâmetro ROA em uma pequena alteração geralmente é muito próximo de 0 um valor positivo muito próximo de 0 para corrigir este erro que foi associado indevidamente uma categoria do módulo A módulo ART ART B quando isso ocorre ela vai buscar para uma outra categoria do módulo ART A que aceite a categoria associada para o módulo ART B então a cada cada vez que ela aplica um reset no match tracking o incremento ART A é incrementado e se nenhuma categoria do ART A for aceita como como definido no parâmetro de vigilância ROA B uma nova categoria é criada aplicando o dilema da capacidade e da estabilidade então o parâmetro de vigilância base ROA é toda vez que uma nova nova categoria é apresentada ele começa com 0,95 66 e quando há um erro na de classificação do modo do match tracking esse esse valor é incrementado pelo incremento do ROA que é o valor epsilon um valor muito muito pequeno próximo e positivo próximo de 0 parâmetro de vigilância interarte B e o interarte AB foi definido em então o caso avaliado aqui foi o mesmo da outra matriz de confusão que foi do processador NIS2 então é pra ter uma um parâmetro de comparação mais mais direto entre a rede neural artificial comum da backpropagation e da rede neural ultimapfuzz tem um depressamento de todo algoritmo tanto de ir pra treinar e classificar foi de 0,87 segundos então geralmente ela é mais rápida que a rede neural comum da backpropagation o número de clusters criados pra fazer o treinamento dessas atividades na rede arte A foram criados 29 clusters e na arte B foram criados 7 clusters interessante aqui ser 7 porque é justamente o número de atividades que foi definida como entrada da rede neural pra associar a cada elemento de entrada do treinamento do treinamento supervisionado no módulo arte B é fornecida a saída desejada então como não tem muita alteração só foram criadas 7 7 categorias que é exatamente o número de de labels de possibilidades de valores que a rede recebeu a exatidão foi de 91,27% neste caso do mais foi de 91,33% então é muito próximo esse valor é bem ele é bem sensível se mudar os parâmetros pouca coisa ele pode mudar radicalmente então é 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 testes para avaliações para definir a melhor combinação de parâmetros para realizar as classificações com a melhor exatidão possível então de novo as as atividades sentar e levantar foram as que tiveram menor menor exatidão de de classificação e as outras e as demais todas elas foram classificadas 100% corretamente então as conclusões desse desse trabalho pessoal foi apresentado uma revisão uma revisão dos principais conceitos empregados no reconhecimento de atividades humanas nosso foco aqui foi acelerando por conta que foi o sensor que nós utilizamos para o desenvolvimento do sistema CIRA o CIRA na primeira versão realizava todo o processamento offline então após a amostragem das informações no computador no MATLAB aplicando uma e o algoritmo classificador definido foi uma rede de neuroartificial feedforward treinada pela algorithm backpropagation para estender um pouco a aplicabilidade do sistema CIRA nós desenvolvemos duas versões em sistema embarcado o principal foco em realizar classificação online classificação durante a execução das atividades que foi primeiramente em software por meio do processador na iOS 2 teve processamento bacana de 673 milissegundos mas perdi informação desse cenômetro então para resolver essa perda de aceleração nós fizemos uma segunda implementação em hardware que o principal objetivo foi ganhar desempenho para realizar as classificações gastando apenas 296 microsegundos teve o mesmo desempenho de classificação a mesma exatidão do software e com hardware nós obtemos os termos de classificação em tempo real sem perder nenhuma nenhuma aceleração do nenhuma informação do acelerômetro e como possibilidade para implementação de sistemas embarcados com treinamento online eu quis apresentar para vocês um pouco da família arte mais especificamente a rede neural arte artmap para realizar o treinamento em situações que exigem um treinamento contínuo então é uma possibilidade muito válida acho que vale a pena vocês estão precisando de desenvolver algum algoritmo estudar avaliar essa possibilidade e tanto que a prova disso foi a implementação do CIRA com esse sistema foi uma surpresa muito boa para a gente porque a gente não tinha muita noção se ia dar certo ou não então a gente obteve a mesma praticamente a mesma latidão da rede neural comum mas agora com treinamento online e classificação online e pensando na implementação da rede neural arte em um sistema embarcado ela não é muito pesada para o processamento igual a a deck propagation então um REST BRP por exemplo é perfeitamente possível realizar o processamento dessa rede no sistema embarcado e conseguir o treinamento online e classificação online é apenas uma ideia não está feita mas com certeza seria interessante também a gente avaliar essa possibilidade então gostaria de agradecer novamente o convite do IDFMS para tentar trazer para vocês um pouco mais da experiência que nós temos aqui no laboratório de processamento de sinais e sistemas digitais da faculdade de ilha solteira da UNESP obrigado pessoal foi bastante enriquecedora nós estamos com um problema nos bastidores aqui mas a gente consegue conduzir aí dessa forma eu estou logado com o meu e-mail institucional sou monitor aqui dessa palestra e eu vou abrir a discussão para caso algum ouvinte tem alguma dúvida e queira se manifestar eu vou solicitar que quem tiver alguma dúvida por favor que abra o microfone e que faça a pergunta vamos colocar a ordem um por vez respeitando aí para a gente poder conduzir se alguém tiver alguma dúvida e quiser manifestar fiquem à vontade o chat não está não está liberado por isso que eu estou falando para o pessoal se manifestar por microfone tá boa tarde eu ensino não tenho nenhuma dúvida compreendi muito bem o que o professor passou aliás foi uma ótima explicação foi bem bem construtiva eu consegui pegar uma boa base já do assunto sobre redes neurais e queria agradecer pela oportunidade de abrir isso daí para o pessoal além do campus de Três Lagoas eu consegui dar uma boa consegui ter uma boa aprendizagem e agradeço muito ok Leonardo obrigado mais alguém quer fazer alguma pergunta alguma consideração boa tarde Marcos queria tirar uma dúvida quando você usou o D2 é o D2 que você usou da Altera isso e não tem módulo de multiplicador integrado a Altera ele tem você fala diretamente em hardware em hardware isso sim ele tem ele não tem um bloco de processamento de DSP igual as Alix tem as Alix se não me engano ele tem uma uma entidade específica para para a multiplicação a unidade que a Altera fornece para a gente é multiplicadores embarcados então acredito que seja otimizado para realizar a multiplicação sim mas eu não sei o quão similar é das Alix por exemplo a minha dúvida era como que eu sei se ele está sendo utilizado ou não mas é sim no caso foi utilizado porque no relatório da descrição do hardware deu para visualizar que eles foram utilizados então acredito que seja de fato sendo aplicado é uma dúvida que eu tinha como que eu sabia se ele estava sendo usado ou não quando eu fazia a programação eu não tenho muita experiência nas Alix mas pelo menos a Altera com o Quartos ele gera esse relatório de processamento de desempenho esse relatório da quantidade de circuito que foi utilizado para implementar a descrição então quanto mais multiplicadores utilizados mais a porcentagem era utilizada na implementação de fato foram eles que foram limitantes para não conseguir realizar o processamento da rede neural no paralelo totalmente então não tinha multiplicador embarcado o suficiente então a gente só implementou um e reutilizou todo o processamento da rede em forma sequencial para que ela única um processamento único neurônio implementado você ainda tem interesse em mexer nessa parte no doutorado agora nós estamos trabalhando com a rede neural art map Fuzzy para fazer a previsão de qualidade de ar em algumas outras aplicações também e nós pretendemos tentar sim implementar em FPGA vamos vamos ver se dá certo espero que dê ok parabéns pela palestra foi muito boa muito obrigado perfeito mais alguém pessoal quer se manifestar bom eu acho que ninguém mais vai se manifestar então mais uma vez eu agradeço a apresentação mas antes de encerrar pessoal eu só queria dizer para vocês que nós estamos para cada palestra nós estamos fazendo aí um sorteio de um fone de ouvido tá então aqueles interessados em participar do sorteio deve se comprometer em retirar o prêmio no campus de três lagoas tá nos próximos 15 dias num horário estipulado pela comissão organizadora pois por questões de logística aí a gente não vai conseguir poder enviar esse fone de ouvido para outras cidades então eu vou pedir para que os interessados coloquem na verdade o chat não está funcionando né então o que que eu vou fazer eu peguei o nome de todo mundo que está aqui na lista eu vou sortear usando um sorteador e caso a pessoa que ganhar não puder retirar né não entrar nesses requisitos aí às vezes é de outra cidade ou não tem condições de ir até o campus a gente sorteia novamente até chegar em alguém que tem essa essa condição ah o chat agora está funcionando beleza então é porque a gente estava com problema pessoal agora eu falei e a gente não estava conseguindo voltar com o chat mas agora está funcionando ok então eu vou vamos seguir as normas aí originais né então eu vou pedir o seguinte aqueles aqueles que estão participando aqui da palestra e que tem condição de retirar o fone no campus eu vou pedir para colocar os nomes aí a gente aqui no chat aí a gente faz o sorteio só com aquelas pessoas que colocaram o nome no chat certo então assim quem quiser participar do sorteio por favor coloquem agora aí o nome no chat que nós vamos fazer o sorteio vou dar um minutinho para vocês fazerem ok eu vou compilar aqui esses nomes vou jogar no site do sorteador só um minutinho ok acho que a Natália foi a última eu vou compartilhar a minha tela aqui com o site do sorteador para ver aí quem que vai ser o só um minutinho aqui apresentar uma janela o sorteador ok eu acredito que vocês estão vendo eu acredito que vocês estão vendo a minha tela certo quem puder aí só dá um estão conseguindo ver ok então eu vou sortear então embaralhar os itens e o vencedor foi Lucas Padilha do Santos certo Lucas você consegue retirar aí o o fone de ouvido no campus imagino que sim né então eu vou pedir para você mandar os seus dados para o e-mail da da comissão organizadora né com o seu nome completo CPF celular para o e-mail eu vou colocar o e-mail aqui no chat que é o sct.tl arroba ifms.edu.br para esse e-mail aqui ok Lucas no mais pessoal eu eu agradeço aí a presença de todos agradecendo em especial aí o ao William pela oportunidade do conhecimento né sobre redes neurais artificiais aplicadas no conhecimento de atividades humanas e que possamos aí nós nos encontrar no futuro próximo e em outras oportunidades de aprendizado então finalizando essa palestra que tenham todos aí então uma ótima tarde até a próxima obrigado a lista de presença a lista de presença foi aqui no chat a gente já tinha colocado eu vou reforçar novamente tá quem vou colocar o link aqui só um minutinho que eu vou pegar e já coloco para vocês ó o link para certificação tá aqui aqui tá falando nas instruções que só são declarados só são gerados certificados né para as pessoas que fizeram a inscrição no evento ou que responderam o formulário em até meia hora depois esse aqui é o link para certificação opa Beto a gente está mandando o link certo então espera só um minuto que eu também vou confirmar tá porque o que eu colei aqui foi do script só para a gente confirmar então tá bom tá certo eu peguei do script não 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 tá certo então o seu tá correto desconsidera o que eu enviei ok pessoal então esse link final aí 2210 certo bastão aí assinar com o CPF de vocês e vocês terão a presença ok mais alguma consideração acho que não tá tudo certo né o vídeo ele vai ser disponibilizado pelo e-mail vão criar um drive como que vai ser sobre o que não entendi o vídeo ah o vídeo vai ser a gravação vai ficar no repositório e não sei como é que a comissão vai disponibilizar mas provavelmente vai estar vai estar disponível depois para assistir offline tá acompanhe pelo site lá onde estão todas as palestras provavelmente o link da apresentação ficará por lá certo então muito obrigado obrigado a vocês boa tarde pessoal Vladimir diga Vladimir tá ouvindo ainda sim eu tô com a eu tô inscrito e eu coloquei agora o CPF disse que eu não tô inscrito como é que eu resolvo olha manda um e-mail pra comissão STP.PL falando desse problema que a gente vai vai ver o que que aconteceu tá igual eu te falei a gente teve um problema no meio da apresentação aqui que pode ser isso que tá causando mas pra você ficar é amparado se você mandar um e-mail contando a situação que a gente vai ver o que que a gente é esse e-mail aqui que você deixou pro Lucas exatamente deixa eu só ver aqui se eu acho ali aqui embaixo né STP SCTL né SCTL exatamente valeu muito obrigado valeu até mais Tchau Tchau